Olá, bom dia Mauro, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi e antes de seguir aí com a previsão do tempo para esta quarta-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje que é lá de São Francisco do Guaporé, quer saber aí como é que ficam as chuvas aí na região de Rondônia, veja, praticamente um bom volume de chuva esperado nos próximos 30 dias com quase 240 milímetros, chuvas agrícolas aí que ajudam com a boa umidade do solo, ajudam também a aliviar o calorão, inclusive aí ajudando na recuperação das pastagens, claro, aqui entre o período do dia 24 até o período do dia 28 de março, chuvas aí já na casa de 20 milímetros aos dias, pode até prejudicar os trabalhos em campo, mas nada aí que deva atrasar as operações, agora olhando para as temperaturas, onda de calor aí terminando, veja, podendo bater aí 37 graus de máxima já nesta quarta-feira, mas tendência, veja, temperaturas aí diminuir com a ocorrência das chuvas, ficando aí as máximas oscilando entre 30 graus e mínimas na casa de 20, na qual ajudam principalmente para o desenvolvimento das lavouras e no conforto térmico do gado em confinamento. Agora, olhando para a previsão do tempo para todo o país, alerta de tempestades, principalmente na região sul, temos o avanço de uma frente fria associada a um cavalo, então risco aí de venta vaz que podem passar de 100 quilômetros por hora, inclusive com queda de granizo. Região central do país, chuvas aí ao final do dia, combinação de calor e umidade, principalmente com chuvas na forma de trovoadas. Agora, olhando para o tempo na quarta-feira, tempo firme somente em áreas aqui do interior da Bahia, norte de Minas Gerais e alguns pontos do extremo sudoeste de Mato Grosso e também no extremo oeste de Mato Grosso do Sul. Demais regiões em azul, tendência de trovoadas principalmente ao final do dia. Olhando para as máximas, máximas e seguem elevadas, principalmente em Mato Grosso, com máxima de 36, 37 graus em Mato Grosso do Sul, como 34 graus lá no Amazonas. Claro, com o avanço aí do sistema na região sul, máximas já vão caindo, ficando na casa dos 31 graus no Rio Grande do Sul. Olhando para o risco de tempestades, no nosso mapa aqui, que representa isso, então áreas em laranja significam um risco alto e, veja, região de alerta, principalmente para o interior do Rio Grande do Sul e isso vale não só para esta quarta-feira, como também na quinta, com o sistema avançando, chegando nas demais regiões do centro-oeste, também já na quinta e sexta-feira. Por enquanto, quarta-feira com perigo de temporais em Mato Grosso do Sul também, interior de São Paulo, como também no Triângulo Mineiro. Em Alegrete, Rio Grande do Sul, após a passagem do sistema, veja, quarta-feira com temporais ainda com máxima de 33 e temperatura já caindo no sul, quinta-feira com máxima de 25 e uma sexta-feira ensolarada com uma mínima de 10 graus e máxima de 23 sem risco para a geada, porque no decorrer dos próximos dias, a tendência é que as temperaturas voltem a subir gradativamente. Olhando para a chuva nos próximos cinco dias, tendência de uma boa umidade chegar na região centro-oeste, vai dar uma aliviada no calorão, mas a principal novidade é na semana que vem, aí entre o período entre 25 e 29 de março, chuva chegando de forma volumosa em Mato Grosso, Goiás, chegando em algumas partes aqui do norte de Mato Grosso do Sul, inclusive Rondônia, na qual as manchas escuras aqui em alguns pontos até, como roxo, veja, chuvas aí na casa de 80 até chegar a 100 milímetros, o que contribuía e muito, não só para aliviar o calorão, mas também aí para repor umidade do solo, favorecer aí principalmente o criador aí que apostou no milho segunda safra e também no conforto térmico do gado. No geral, a tendência é dessa onda de calor ter por fim já com o início do outono, já nesta quarta-feira, mas no geral, os próximos três meses aí vão ser quentes, temperaturas acima da média, com a chuva cortando mais cedo, ali na segunda quinzena de abril. Por hoje eu vou ficando por aqui e até amanhã!